Bem-vindos à CSU. Fundada em 1992 e com ações listadas na Bolsa de Valores desde 2006, a CSU é a empresa líder no mercado brasileiro de prestação de serviços de alta tecnologia voltados ao consumo, relacionamento com clientes, processamento e transações eletrônicas. A companhia criou um modelo único e inovador de atuação, oferecendo produtos e soluções inteligentes e sinérgicas para os mais diversos setores da economia, tornando-se referência no mercado brasileiro de prestação de serviços de alta tecnologia. Contando com cerca de 7 mil colaboradores localizados nas regiões de Recife, Belo Horizonte, São Paulo e Barueri, a CSU atua através de 4 unidades de negócio. A Card System é a divisão responsável pelo processamento e administração dos meios eletrônicos de pagamento, prestando serviços tanto para os emissores quanto para os adquirentes. Homologada pelas principais bandeiras, a Card System processa todas as atividades da cadeia de pagamento eletrônico para as mais diversas modalidades de meios de pagamento, tais como cartões de crédito, débito, private label, pré-pago, consignado, entre outros. Mais do que um contact center, a CSU Contact é uma unidade de terceirização de gestão para relacionamento com o cliente, especializada no desenho de soluções personalizadas e inovadoras para toda a jornada de relacionamento de seus clientes, através de posições de atendimento humano ou canais digitais. A CSU Contact se destaca por seu perfil consultivo, desenvolvimento de produtos inovadores e excelência na operacionalização dos serviços prestados. Atuando sempre em sinergia com seus clientes e demais unidades do grupo, objetiva a constante busca em inovação e adição de valor às relações. Com mais de 15 anos de atuação, a CSU Market System é provedora de soluções de marketing de relacionamento, fidelidade e e-commerce, utilizando recursos das plataformas tecnológicas de Loyalty e Optimize. O Marketplace Optimize reúne os maiores varejistas de todos os segmentos e oferece soluções de passagens aéreas e pacotes turísticos, com soluções completas e customizadas para os programas de fidelidade, shopping corporativo e para o consumidor final. Apoiada na mais moderna infraestrutura de hardware e software do mercado, a CSU conta com o ITS, divisão responsável por soluções e serviços de infraestrutura tecnológica. Com processos maduros e certificados desenvolvidos em mais de 20 anos de prestação de serviços de tecnologia da informação, a divisão ITS utiliza o Data Center Tier 3 para oferecer ao mercado soluções com diferenciais tecnológicos e serviços resilientes. CSU, uma empresa de soluções tecnológicas. CSU, uma empresa de soluções animais e serviços de infraestrutura tecnológica. CSU, uma empresa de infraestrutura tecnológica наблюд principal. E neste curso de infraestrutura Atlânt ado, 2016 va via since spring 16 пытenta micro-frostas catóps de primeira vez em *** SER 1, com Stella Carta-n Lizinha da Kota,